Vocês viram só as câmeras on board, muita emoção e daqui a pouquinho a segunda bateria, ok? Parabéns ao Constantino Júnior, também nas imagens aí do pódio, que ganhou essa primeira bateria. Segundo lugar, o Paludo, também parabéns. E terceiro lugar, Tom Freitas Vale. Parabéns aos três primeiros da primeira categoria. Daqui a pouquinho a gente volta direto pra pista, porque olha só, o bicho vai comer. Eu vou largar em último, mas vou pôr a faca na boca e deixar quieto. E vamos ao grid. Dessa segunda etapa, em primeiro, o Constantino Júnior. Em segundo, o Miguel Paludo, como na primeira. O terceiro é o Tom Vale. Na quarta posição, vamos ter o Paraná com o Sérgio Ribas. O quinto colocado. Nesse segundo grid é o Marcelo Ometo. Em sexto, vai largar o Ricardo Batista. A sétima posição, quarta fila, para o Beto Posses. Ao seu lado, ele vai ter o Marcel Visconde, do carro 55. Na quinta fila, vem o Clemente Lunardi, com o número 7. E o Maurício Billy, com o número 34. A sexta fila, traz o Antônio Herman. Traria, não vai largar o Antônio Herman. E o Charles Reed, número 36. Depois, Adalberto Batista. Otávio Mesquita, na sétima fila. E lá em décimo quinto, o Guilherme Figueroa, com o carro número 9. E a pista fica liberada para os pilotos. Se tudo estiver ok com a formação do grid, a direção de prova vai autorizar a largada. Geração de imagens, claro. Master TV de Cascavel. Olha o Constantino, como já vem. Muito próximo ali do carro do Paludo. Vamos para a largada. Vai apagar a luz vermelha. Está valendo. Tom Valle vai tentar por dentro. Olha só quantos traçados alternativos. Vão fazendo os pilotos nesses primeiros momentos da segunda etapa. Tom Valle vai tentando por dentro ali o toque com o Constantino. E assume a liderança Tom Valle do carro número 99. Traz com ele o Constantino. O Marcelo Ometo já aparece ali na terceira posição. Traz com ele o Lunardi. Miguel Paludo vai caindo para quinto. E quem chega atrás do Paludo é o Sérgio Ribas. Já vem tentando por dentro ali na reta oposta. Traz com ele o Ricardo Batista. Paludo defende a quinta posição. Sérgio Ribas muito próximo dele. Olha o Otávio Mesquita onde é que já vem. Já vem pela oitava. Nona posição Otávio Mesquita. Ele que largou em décimo quarto. Já passou também pelo Clemente Lunardi. Vem com muita inspiração. Pelo menos Otávio Mesquita nessa primeira volta. Já deixou para trás do Lunardi. Tem pela frente o Ricardo Batista. No primeiro pelotão a coisa já começa a ficar mais difícil. Primeira volta de corrida. Nenhum problema. Todo mundo passando ileso por todos os trechos da pista. Olha só o replay da largada. Como veio todo mundo lado a lado. E bem definiu o Max. O Tom Vale foi o último que freou. Seis voltas completadas. Sempre com liderança de Tom Vale. Mas olha o Constantino como vem. Retardou a frenagem e assume a liderança da prova. É, o Constantino esperou o momento da Albot com o momento certo. Opa! Deu uma salvada ali também. E o Tom não vai deixar barato não. Dá para ver ali também no para-choque dianteiro do Tom, lá de esquerdo. A borracha, a esfregadinha que eles deram na largada. E onde o Tom conseguiu liderar a prova. Está certo. Veja de novo a ultrapassagem que valeu a liderança. Ao Constantino. E frear lá dentro, lá dentro. Como é que está o comportamento do carro aí? Tudo bem? Eu vi um pouco a traseira dando umas escapadinhas aqui no oeste de baixo. Mas tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É muito mais uma provocação minha do que o comportamento do carro. Está tudo tranquilo. Dá para ver que o Constantino está muito tranquilo. E que ele mesmo diz que ele está provocando, talvez tentando induzir o Tom ao erro. Mas não dá para deixar de dizer também que deu uma entortadinha ali na ultrapassagem. Olha aí o Marcelo Aumento, hein? A gente já tinha visto antes, durante a comunicação do Constantino com a equipe, essa saída de pista do Tom Vale. Acabou dando pé, conseguiu voltar. Perdeu um pouquinho de contato, mas manteve a posição. E o Marcelo Aumento foi quem ficou no prejuízo maior lá no S de baixa. Saiu, tentou voltar, rodou. E aí a Brita segura mesmo. E olha aí o Adalberto Batista. Mais um pouquinho de arrojo, talvez, Max? É, eu acho que talvez tenha sido o óleo que fez com que ele escapasse. A gente ouviu um comentário aí que tem óleo na pista. Pode ter sido isso que levou o Adalberto ao erro. Aí o Miguel Paludo. Com aquele freio aerodinâmico, gostei da definição do Denner. E o Ribas vem pra cima dele, pra tentar no final da reta. Fecha a porta o Paludo, mantém o terceiro lugar. E o Ribas com a mudança de trajetória acabou. Ficando pro Ricardo Batista. Olha só o acidente na saída do S. Com o toque, o Ricardo Batista teve seu radiador perfurado. E esse líquido de radiador é muito liso. Outras rodadas vão acontecer. Olha aí. Todo mundo saindo. O próprio Figueroa também. O Charles ainda conseguiu. Olha, o Otávio também. Uma mudança do grid aí foi radical agora em função dessa água de radiador que o Ricardo deixou na pista. Olha aí. No momento do toque, a imagem mostrou claramente como danificou-se a parte dianteira do carro do Ricardo. E ele já saiu espalhando esse fluido de radiador pela pista toda. Quem vinha atrás não tinha como fazer. Acho que isso é pior do que óleo mesmo pro piloto no caso de perder a aderência. Olha só. Rodou o Batista. O Mesquita já veio desgovernado. Vem lá atrás o Maurício Billy. Passa por cima daquele líquido ali. Também perde o controle do carro. Constantino vem pela última volta. Colocou entre ele e o Tom Vale ali o carro do retardatário. O Adalberto Batista, o irmão do Ricardo, que já abandonou. E vem pelos momentos finais da prova. Vem tirando o proveito total da rodada dupla em Curitiba. O piloto vice-campeão da temporada de 2008. Vem com disposição de sobra para reverter a situação. E quem sabe, ao final das oito rodadas duplas da temporada 2009, sair com o título. Já vem ali pela saída do Pinheirinho. Aliviando um pouco o ritmo. Você nota que o Tom Vale já se aproximou um pouco mais. Última volta. Momentos finais desta segunda etapa do Porsche GT3 Camp Brasil. Já vem pelo S de alto, Constantino. Pela segunda perna, agora só tem mais uma curva para a esquerda. A curva da vitória, que para ele vai ser mais curva da vitória do que nunca. Vem pela curva da vitória o Constantino Júnior. Para ser mais uma vez aplaudido pela torcida no Autódromo Internacional de Curitiba. Aponta sozinho na reta. Você vê ali Tom Vale e Miguel Paludo. A comemoração e a bandeira quadriculada. Constantino Júnior vence também a segunda etapa. Tom Vale e Miguel Paludo completam as três primeiras posições. Nessa largada mesmo, caí para a segunda. Tive que me concentrar bastante. Exigir muito do carro para alcançar o Tom Vale. Comprometeu um pouco a embreagem durante a corrida. Mas deu para chegar até o final com a vitória. Melhor que isso, muito difícil. Foi um final de semana maravilhoso. Consegui pontuar nas duas. Nessa última corrida acabei tomando um toque. Meu para-choque se soltou. E isso prendia meu carro na reta inteira. Parecia um para-quedas. Mas beleza. Consegui fazer um terceiro aí. O campeonato promete. Constantino Júnior aí a confirmação. Vence a prova com Tom Vale em segundo. Miguel Paludo em terceiro. Clemente Lunardi em quarto. E o Sérgio Ribas na quinta posição. Completando o pódio vamos ter o Beto Posses. Depois Marcel Visconde, Otávio Mesquita. Maurício Billy e Guilherme Figueiroa. Completando o grupo dos dez primeiros. No campeonato, Constantino sai com quarenta pontos. Contra trinta e quatro do Tom Vale e do Miguel Paludo. Sérgio Ribas é o quarto colocado com vinte e seis pontos. E o Clemente Lunardi com vinte e um na quinta posição. E aí você vê Clemente Lunardi. O quarto colocado nessa segunda etapa. Veio também. Uma corrida bastante agressiva o Lunardi. Algumas saídas de pista. E o Miguel Paludo. Que tentou no finalzinho. Se aproximar do Tom Vale. Não conseguiu. Mas comemora e sai sorridente com esse terceiro lugar. E a vice-liderança do campeonato. Uma vice-liderança que ele divide com o próprio Tom Vale. Afinal de contas, nesta primeira rodada dupla. Cada piloto conquistou um segundo e um terceiro lugar. E o Tom Vale vai recebendo nesse momento justamente o seu troféu de segundo colocado. Na segunda etapa do Porsche GT3 Cup Brasil. Mais uma vez repetindo a cena que vimos no encerramento da transmissão da primeira prova. O Constantino Júnior é quem vai receber o troféu da vitória. E já vem a filhinha do Constantino ali para entregar o troféu para o papai. E a esposa também com a outra filhinha. Festa em família para o Constantino. Também nesta segunda prova da rodada dupla em Curitiba. Vale a pena lembrar também esse clima de família que é uma característica do Porsche Cup. E hoje em homenagem ao Dia das Mulheres. Todas as mulheres participando do pódio. Mas muito legal também que elas participam das corridas. E dão uma força e um brilho muito especial para o nosso evento. Bom, eu convido a todos a ir a São Paulo, assistir a corrida. Seguir pela TV também que vai ser muito emocionante. E quero deixar um... Muito obrigado aqui a cidade de Curitiba. A todo o pessoal do WPCC que nos recebeu muito bem. Esse público maravilhoso que nos prestigiou esse fim de semana. Obrigado, Denner. Obrigado, Max Wilson. E até a próxima corrida no mês de abril lá no Autódromo de Interlagos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho